Mas eu tô em conta do caso de você querer entrar com o celular e não podia. Não, cara, eu... Eu tenho que fazer um spoiler aqui, né? Eu fui fazer uma palestra, eu fui participar de uma palestra, onde estavam... Isso aconteceu quatro vezes, eu vou ser bem rápido. Quatro vezes. Quatro vezes. E aí, cara, da última vez, da última palestra, foi em Brasília. E todas essas palestras estavam presentes alguns ministros do Bolsonaro. E eu sou economista, cara. E eu tenho o Paulo Guedes, gente, vocês não estão entendendo. O Paulo Guedes, pra mim, é o Roberto Carlos na música. E qualquer economista aí que sabe, que tiver me ouvindo, é só pesquisar o que o cara faz. Pô, o cara dá aula de economia pra ministro de economia de outros países. Então, independentemente de você ser adepto, gostar do Bolsonaro ou não, o time que ele montou, justiça seja feita. Eu fui pra Brasília dar uma palestra, me convidaram pra fazer uma palestra, que o evento durou de oito horas da manhã até as seis da tarde. Foi um evento pesado. E eles me colocaram pra fazer a palestra pra dar uma quebra, assim, sabe? Eram temas muito pesados. Tal, enfim. Aí, seis ministros do Bolsonaro, velho. E, inclusive, o Paulo Guedes. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar pra esses caras? Tava o Tarcísio, governador de São Paulo. Tava o Osmar Terra, ministro da Saúde. Então, só fazendo esporte pra galera se identificar. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Como tudo na minha vida é música, eu falei, eu vou fazer uma música. Beleza. Eu fui convidado pra cantar o Hino Nacional às oito horas da manhã. À uma e meia da tarde, quando eu voltava do almoço, eu faria a minha palestra. Falava algum tema. Era sempre alguma coisa motivacional. As minhas palestras são sempre motivacionais. E às seis horas da tarde, eu encerraria o evento, depois do pronunciamento do Paulo Guedes, cantando Aquarela do Brasil. E eu montei isso. Eu já fiz essa palestra o Brasil inteiro. Eu montei no painel imagens do Brasil, porque eu fazia isso lá fora. Eu levava lá pra fora, fiz isso na Alemanha em 2019, levando essas imagens. Então, assim, são imagens lindíssimas. Nosso país é lindo demais. Então, quando você canta Aquarela do Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, você começa a cantar aquilo que passam as imagens. Cara, eu vi várias pessoas chorando na plateia e isso na Europa. E eu falei, bom, já sei. Tá, fiz uma música pro Bolsonaro. Por que para o Bolsonaro? Primeiro, porque eu gostava da maneira que ele estava administrando as coisas. E o Bolsonaro era o presidente. E a música é Porque a nossa nação, pátria amada, Brasil, agora é mais forte, mais belo, mais justo, é mais gentil. Erga essa bandeira e grite com orgulho Deus acima de todos e o nosso Brasil acima de tudo. Cara, e fiz o vídeo e no meio da palestra eu, uma hora da tarde, eu cantei. Quando eu cantei aquilo, rapaz, eu juro a vocês, eu nem imaginei que aquilo ia ter uma comoção. Ó, estavam governadores, estava Jorge Gerdal, presidente do Banco Itaú, só era um público, nossa, que top. Só que as pessoas se identificaram demais com aquilo. Aí o Zucco, um deputado federal do Rio Grande do Sul, me chamou num canto, eu nem conhecia o Zucco, Eduardo Bolsonaro estava lá também. Aí falou assim, ô Dom, o presidente te conhece? Eu falei, não, você está louco? Espera aí um pouquinho. Paf, ligou para o, acho que, não sei se foi para o Carlos ou foi para o Flávio Bolsonaro. pô, você conhece um tenor, cara, brasileiro? Pô, o cara fez todo mundo chorar aqui, cara, você está louco? Fala para o teu pai aí. Tá bom, velho, acabou o evento, o campeão aquarela do Brasil, foi aplaudidíssimo, que é lindo mesmo, né, cantar aquarela do Brasil, Ari Barroso. Fui embora, isso foi uma terça, segunda-feira, em segunda e terça no Brasil. Quando foi quinta-feira, seis, sete horas da hora, eu estava lá no Pinto Saiolo, lá no Juninho. Na Cidade Nova, com o telefone, aí eu falei, ué, 061, mas eu tenho muito amigo lá em Brasília, né? Eu falei, quem será? Atendi. Ah, o senhor Roberval, viu gente, meu nome é Roberval, por isso que nós tivemos que trocar o nome da dupla. Oigério Roberval. mas não é bem que não é funcionar, filho. Aí, o senhor Roberval, eu falei sim, é da presidência da República. Ué? Aí eu falei, eu juro assim, sabe, quando você acha que é meio troço e tal? Mas eu falei, mas eu não respondi. Aí ele falou, não, o presidente quer te conhecer. Eu falei, o presidente, qual o presidente? O presidente Bolsonaro quer te conhecer. Isso era uma quinta-feira, o senhor pode vir à Brasília terça-feira? Eu falei, qual que é a hora? Aí, cara, eu comprei a passagem para Brasília na segunda-feira, nove horas da manhã, e comprei a volta na quarta. Eu falei, vai que o homem tem uma agenda lá, não sei o que, ele desmarca comigo, você está doido? Quando foi, aí eu estava conversando com o Carlos França, que era o presidente, o chefe do cerimonial do presidente. E aí, cara, eu cheguei lá em Brasília, segunda-feira liguei para o Carlos, eram umas onze horas da manhã, eu falei, Carlos, já estou em Brasília. Aí ele falou, pera um pouquinho. Não, Dom, mas a tua agenda é amanhã. Eu falei, você está louco, já estou aqui. Qualquer coisa, já estou aqui. Mas por que eu quero contar isso aqui? Porque eu tenho certeza que muita gente que não gosta de Bolsonaro, amanhã vai cair de pau aí. Mas eu trabalhei com muitos políticos. a gente começou a cantar em comícios, inclusive, sabe? Em 1984 e tal, enfim. Cantamos na campanha do Fernando Collor, enfim, nessa época, era a época que a gente ganhava um dinheirinho, fazendo comício e tal. E eu nunca, eu particularmente, e aí é um testemunho meu, quem quiser falar mal, pode falar, eu tenho que falar o que é verdade. Eu nunca conheci um político feito com Bolsonaro. Aliás, eu acho que ele é tudo, menos político. porque ele é de uma simplicidade que eu falei, cara, o que eu vou fazer quando eu entrar na sala do cara? E aí, pegaram meu telefone, tablet, prenderam tudo. Aí eu falei, como é que eu vou entrar lá? E eu vou falar o que pro homem? Aí, cara, tava aí... Minha foto ia tirar, pô. Cara, eu falei, como é que eu vou tirar foto com o cara? A mulher dele deu um grito, mas ela deu um grito quando ela me viu, aonde que eu tava. Aí, cara, eu entrei, ele tava fazendo reunião com o Mário Frias, a sala presidencial tem quatro portas. Assim. Aqui assim e duas lá. Mas ela é gigante, cara. É gigante. É uma decoração bem antiga. E ele numa mesa, que deve dar mais ou menos umas três dessa aqui. E ele sentado aí, onde você tá? E eu entrei aqui assim, nessa porta aqui. Quando eu entrei na sala dele, tava o Mário Frias, sentado assim. Aí ele virou e falou assim, ô, Pavarotti. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá muito magrinho pra Pavarotti? Desse jeito. Desse jeito, velho. Aí ele quebrou o clima, né, cara? Aí o Mário Frias já foi levantando. Ô, presidente, o senhor me desculpe. Aí o mineiro aqui, né, velho, o bobão, né? Ainda fui, tô meio carada, hein? Eu falei, ô, Mário, te conheço, cara. Pô, você tá doido? Eu sou mineiro, sou artista. Ele não deu bola pra mim, não. Ele pegou na minha mão e falou assim, faz prazer. Então, beleza, então. E tchau, e foi embora. Aí eu sentei aqui, cara, o presidente aqui e eu aqui. E a minha mulher não tava deixando ela entrar de jeito nenhum, porque não tava no protocolo, não tá na agenda. Eu falei, presidente, a mulher veio lá de Minas Gerais. Não, deixa ela entrar aí. Prenderam o telefone dela também. Entrei, rapaz, sentei, e o homem tava aqui assim, e ele fez assim pra mim. Aí eu fiz assim pra ele. Falei, cara, o que eu vou falar desse homem? Aí, cara, moral da história. foi cantar. Não, eu passei dois dias dentro da sala presidencial. Eu levantava pra ir embora, ele me pegava pro barco, senta aí, senhor. Aí eu, eu ficava quieto. Aí entrou, o Paulo Guedes, entrou um monte de gente fazer reunião ministerial, eu falava, presidente, aí ele tocou num assunto, falou de Furnas, cara, aqui. É a nossa terra, eu tenho casa lá. Aí ele virou e falou assim, eu falei, presidente, eu, eu sei tudo de Furnas. Peraí, peraí, o que que você sabe? Cara, foi a coisa mais, a experiência mais louca da minha vida. Aí ele pegou, ligou pro ministro, ô Bento, eu tô com um amigo meu aqui, Robert Val. Ô Robert Val, você fala com ele? Eu sou assim, sim, senhor. Falei, foi a coisa mais louca que eu vivi na minha vida. Eu levantava, ele me pegava, botava eu pra sentar com ele. Deixa eu te falar, aquela história de comer churrasquinho de gato, é verdade? Ele é aquilo ali, ele só comia no bandejão do palácio, eu tô te falando. O que que eu ganho com isso? E aí, cara, eu louquinho, falei, como é que eu vou tirar uma foto com esse homem? Aí, ele virou pra mim e falou assim, ô Robert Val, é, você não faz um vídeo pra mim? Aí eu falei, ô aí, presidente, eu só não tenho telefone. Não, peraí, peraí. o coitado do Cid, velho, tava preso até ontem, o gentileza em pessoa, ô Cid, pega meu telefone. E ele fala assim mesmo, cara, ô Cid, pega meu telefone. O Robert Val, vem cá. Tá um vídeo aqui, eu acho que eu até te mostrei esse vídeo. Ele vai pro lado da bandeira, bandeira nacional, e aí, canta a música, a música que você fez pra mim. Aí eu cantei baixinho, porque é a nossa nação. Aí a minha mulher, que atrás da pele, pô, super discreta, a Regina não é disso. Aí a Regina virou e falou assim, ô presidente, o senhor vai me desculpar. Não, não, não. O senhor tá diante de um tenor. Fazer o cara cantar assim, não. Aí ele falou, não, não, canta, canta aí. Eu falei, presidente, é muito alto. Canta aí, canta aí. Rapaz, eu não fui preso aquele dia, porque Deus não deixou. Brincadeiras à parte. Quando eu soltei a voz dentro da sala dele, aquilo deu um eco. Mas não deram três segundos, entraram umas 60 pessoas. Das quatro portas. Eu fiz só assim com a mãe. Cara, moral da história. Foram dias, assim, no mínimo, emblemáticos pra mim. E eu tenho isso no meu coração. Acho que, independente se você gosta ou não, respeito a sua opinião. Mas eu falo assim, cara, o Bolsonaro era um cara, é um cara extremamente bem intencionado. Isso eu consegui perceber. Não ganhei nada com isso. Não ganho nada. Não vivo de política. Não sou candidato a nada. Não quero ser. Mas é uma história que entrou pro meu currículo. Eu dentro da sala presidencial eu fiquei dois dias lá participando de reunião. Eu falava, eu vou morrer. Senta aí. Levei um café pra ele, porque nós produzimos café. Aí eu falei pro meu presidente, se o senhor não quiser beber, eu entendo. Por quê? Ué, e se eu pus veneno aí dentro? Ei, rapaz, paraquetista? Me xingou todo aí, pegou o café. Fulano, faz o café lá. Mandou todo mundo sentar, todo mundo beber o café, mandou fazer café de novo. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Fica aqui hoje, você perguntou. Obrigado. Eu até esqueci de despedir da galera. O que é isso?